Uma baita voz da música brasileira, representante da Bossa Nova, no Nordeste, que lançou um único disco fora do Brasil. Fica aí pra saber mais sobre Zélia Barbosa. Eu sou a Sara Kines e esse é o Garimpo Sonoro. Faz aí cerca de um mês que apareceu pra mim no streaming uma versão do Funeral do Lavrador, a música do Chico Buarque, uma voz que me capturou assim completamente. Em outros vídeos aqui do canal, eu comentei sobre algumas cantoras brasileiras que mereciam maior reconhecimento. É o caso da Astro Gilberto, da Célia e do assunto do vídeo de hoje, a Zélia Barbosa. Antes de seguir adiante nesse episódio, o recado de sempre, se inscreve no canal se ainda não fez isso e já deixa o seu like nesse vídeo. Olha, não tem muitas informações disponíveis sobre a Zélia Barbosa na internet pra vocês terem uma ideia nem verbete na Wikipedia, mas eu encontrei algumas poucas matérias de quando ela morreu no site da Folha de Pernambuco, no Diário de Pernambuco e no site do jornalista José Telles. E eu entrei em contato com o filho da Zélia, o Pedro Francisco, que me passou gentilmente as informações que eu precisava pra esse vídeo. Muito obrigada, Pedro. Bom, a Zélia nasceu no dia 28 de março de 1932, em Maraial, cidade no interior de Pernambuco, quase fronteira com Alagoas. A música já tava presente na vida dela desde cedo, as irmãs também cantavam e no final dos anos 50, a Zélia estreou como atriz, entrou pro elenco do Teatro da Universidade Católica de Pernambuco e atuou em várias montagens, inclusive de Bodas de Sangue, do Garcia Lorca, sob direção da Bibi Ferreira. Já a trajetória na música teve início pelo Coral Bá do Recife. Com o grupo, a Zélia foi pra fora do Brasil e cantou, inclusive, em Moscou no fim dos anos 50. Aqui no Brasil, ela se apresentou em festivais, ao lado de Teca Calazans, Naná Vasconcelo, Geraldo Azevedo e num show chamado de O Samba, A Prontidão e Outras Bossas, apresentou pra cidade de Recife um sambista carioca ainda desconhecido naquela época, Paulinho da Viola. No final dos anos 60, o Teatro Popular do Nordeste estreou um espetáculo solo da Zélia Barbosa, acompanhada por músicos que, três anos depois, fariam parte da primeira formação do quinteto violado. Sobre a ebulição sonora que o Brasil vivia entre meados dos anos 60 e começo dos 70, a Zélia comentou certa vez que a música era uma maneira de se fazer política, era protestadora, levantava a multidão e mexia com a censura. Ela dividia a vida na música com a rotina como funcionária da Companhia de Eletricidade de Pernambuco e teve uma ocasião em que a Zélia teve que recusar um convite para o programa da Hebe Camargo porque não pôde se afastar do serviço. A Zélia também participou do movimento de educação de base e trabalhou com o Dom Helder Câmara, o que trouxe a oportunidade de uma bolsa para estudar canto em Paris, em 66, oferecida pelo Comitê Católico contra a Fome. Nesse período, ela gravou o Compacto Borandá com canções de Chico Buarque, Edu Lobo, Tuca Nascimento e Zequete que foram traduzidas para o francês. A repercussão do Compacto levou ao convite da gravadora Alexandre Dumont, que chamou a Zélia para gravar um disco dentro da coleção La Chanson Rebelde, a canção rebelde. Com direção do Turíbio Santos, o disco Brasil, Sertão e Favelas trouxe 12 faixas. Os instrumentistas que acompanharam a cantora foram o Nelson Serra de Castro, baterista que tocou com o Dom Salvador nos programas da Elis Regina na TV. O baixo ficou por conta de Max Hedger, eu não achei mais informações sobre ele, mas pelo sobrenome parece que era gringo, e no violão Raquel Chaves. Eu fiquei muito curiosa em saber mais sobre ela, mas nas profundezas da internet eu só encontrei uma homônima na música gospel, que obviamente não é a mesma pessoa. O LP saiu em 1970, na França, com uma arte de capa bem interessante, que remete à literatura de Cordel. Na Itália, saiu em 77, com o nome Brasile Canto della Terra, pela gravadora Disque de Lozodíaco, e a capa traz um camponês. O encarte é muito bem trabalhado, com todas as letras em português e traduzidas. E o texto da contracapa traz em destaque que cantar sobre o mar, o céu e as flores não é o bastante. Já no encarte da edição dos Estados Unidos tem uma foto de uma mulher que não é a Zélia. Quando eu vi pela primeira vez até achei que fosse ela, mas aí depois descobri que não é. Tem algumas diferenças na sequência das músicas entre as edições, mas eu vou comentar aqui pela ordem das faixas no disco que saiu nos Estados Unidos, que é o que eu tenho ouvido pelo streaming. A primeira faixa é a Opinião, a composição do Zequete, que ficou bastante conhecida na voz da Nara Leão, com o narrador relatando que vive no morro e que de lá ele não sai. Daqui do morro eu não saio não A segunda é Funeral do Lavrador, do Chico Buarque, com o verso icônico da parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte que te cabe nesse latifúndio Pedro Pedreiro é a rotina do trabalhador que vive a esperar o trem, o sol, o aumento, a sorte, e aí a mulher dele esperando um filho para esperar também. É uma poesia incrível, salvo engano, está no primeiro compacto do Chico Buarque, que saiu em 65 e é uma das primeiras composições dele. Depois vem Cina de Caboclo, do João do Vale, falando de ganhar a vida na enxada e deixar o sertão para ir para o rio carrega massa. Na sequência, a Zélia dá voz para a Chegança, do Edu Lobo, conhecida nas versões da Elis Regina e da Nara Leão. E é muito filosófica ao dizer que, ai, se viver fosse chegar. Tudo com arranjos de um samba meio jazz, muito por conta da bateria. Estão chegando daqui, dali, de todo lugar, se tem pra partir. A sexta e a sétima são duas das minhas favoritas desse álbum. Pau de Arara, do Luiz Gonzaga, e Carcará, que ficou marcada na versão da Maria Bethânia, no show Opinião, em 64, e que foi composta pelo maranhense João do Vale. Tem ainda a Canção da Terra, do Edu Lobo, Zelão, do Sérgio Ricardo, Feio Não É Bonito, do Carlos Lira, Cicatriz, do Zé Kete, e encerra o disco com Negadina, também do Zé Kete. Aliás, ouvindo esse trabalho, eu parei pra prestar mais atenção nas letras do Zé Kete, que foi um baita compositor, cronista do Morro, e acho que mais adiante pode rolar um vídeo aqui sobre ele. Me contem aí nos comentários se vocês gostariam de ver um episódio sobre o Zé Kete. E, bom, a interpretação que a Zélia deu pra essas canções todas é de uma maestria, é suave, como se cantada sem nenhum esforço, ao mesmo tempo com o controle da técnica vocal e domínio de agudo e grave, que é admirável. Depois da temporada na França, Zélia venceu a Feira de Música do Nordeste com Chegança de Fim de Tarde, junto do Geraldo Azevedo no violão. A cantora também participou de uma série histórica de quatro discos chamada Música Popular do Nordeste, que saiu pelo selo Marcos Pereira, o mesmo que lançou o disco Tardil de estreia do Cartola e que está num outro episódio, confere depois se ainda não viu. Essa série de discos se debruçou sobre ritmos nordestinos, como o coco, samba de rodas, ciranda, caboclinho. E a Zélia foi a voz do frevo acompanhada pelo quinteto violado. Inclusive, ela fez outras parcerias com o quinteto violado. Gravou Pinga Fogo no LP Frevo ao Vivo, produzido pelo grupo. Em 2002, depois de quase 20 anos afastada dos palcos, a Zélia lançou o CD Pra Se Viver Um Amor Maior, com participações especiais, entre as quais Geraldo Azevedo, que gravou a canção defendida pelos dois na Feira de Música do Nordeste. A cantora pernambucana morreu em 2017, aos 85 anos vítima de um câncer no abdômen. O álbum Brasil, Sertão e Favelas nunca foi lançado no Brasil e eu acho que demorou para algum selo fazer essa reedição nacional mais do que merecida. E eu fiquei pensando aqui, aquilo que eu comentei no outro vídeo sobre as três maiores vozes do jazz, com Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Acho que na música brasileira dá para a gente citar a Zélia Barbosa ao lado da Elis Regina e da Nara Leão, sem sombra de dúvidas. Por hoje é isso, se você gostou, dá um like, deixe seu comentário, me conta o que mais você gostaria de ver por aqui, se inscreva no Garimpo Sonoro e compartilhe com os amigos. Até a próxima! Música Música Música